Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso NBA 2K20 Do nosso modo carreira, agora vamos com tudo, só paramos na aposentadoria do Malone, certo? Bom, eu tô mostrando pra vocês aqui que eu tô comprando alguns pacotes de enterrada, eu tô pensando em pegar do Zach LaVine Porque são as mais explosivas, são bem bonitas de fazer inclusive, né? E do Russell Westbrook também Eu tô prometendo isso tem algum tempo, mas como vocês sabem, eu não coloco VC, né, na nossa carreira Eu não compro VC, apesar de eu não ter muitos problemas com isso, né, com quem compra VC no caso Mas eu gosto de ir na raça, então eu consegui juntar um dinheirinho e agora eu tô comprando os pacotes aí de enterrada Pra gente fazer umas paradas diferenciadas, certo? Vamos! É isso, mais um jogo, dessa vez fora de casa, em Massachusetts, falei certo? Tenta falar aí, Massachusetts, é uma palavra difícil Enfrentando o Boston Celtics, meu time de coração, TD Garden, lotadaço Em Boston, mais um jogo da Conferência Leste, da NBA Boston Celtics recebendo então Miami, 14-5 que tá o Boston, né, nós estamos muito bem na temporada também Brigando pelos playoffs da NBA, estamos muito bem Tá aí Kemba Walker, Gordon Hayward Time pronto, o Grant Williams que tá ali de costas, se eu não me engano Romeo Langford também tá ali Enfim, tá aí o Chimes, vamos dar uma olhada Kemba, Marcus Smart, Jason Taylor, Gordon Hayward e Ennis Cantor, né Nosso lado, Malone, Waiters, Butler, James Johnson e Adebayo Lembrando que eu não tô jogando muito com o moleque do draft, né, com o Tyler Hero Depois que eu virei titular, eu quase não tenho jogado com ele, cara, isso é um problema Mas enfim, a bola vai subir e vamos TD Garden sempre muito lindo, né, cara O piso do TD Garden é uma parada inacreditável Ah, dei mole, aí foi culpa minha, foi que... Enfim, vou me concentrar Vambora Coloquei ali um novo... Um novo mod de placar, tá E... Pra 3 Que jogadinha pra cima do Kemba Olha o drabler, ó Vai pra onde, Kemba? Vai pra onde, Kemba? Eu tô utilizando o placar da CBS, se eu não me engano Acho que é o placar da CBS que eu achei bem limpo, bem tranquilo, bem bonito Ó, que infiltração na bandeja Não foi fato disso, não? Meio que se pendurou no meu braço, hein Vamos lá, tirar a bola Cinco pontos aqui do Miami, todos do Malone Se deixar, eu vou arremessar, velho Se deixar, eu vou arremessar, velho Oito pontos já pra ele Começou com tudo Principalmente na bola de 3 pontos Vambora Individual aqui pra cima do Kemba Saindo do pick and roll Vambora que passe no AD Vai, oh, pick and roll Pick and pop, na verdade, né Oito pontos, uma assistência 10x4, olha o Kemba Aí vem ele, tentando utilizar ali Oh, meu Deus, que drible Muito rápido Bora, The Bio Boa, The Bio, isso Fazendo aqui minha sombra Boa, The Bio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uh, olha aí Yuppie O time começou com tudo Hum, dei muito espaço Hum, dei muito espaço Bola de 3 pontos do Kemba Walker Deixa eu ver, gente O que aí complicou Vambora Jim Johnson, faz aí Para aí, boa, garoto Olha Gordon Hayward Me segurou bem Passa ali no Butler Eu tô utilizando, se vocês não perceberam A Bad Oh, Floor General Que bolinha, hein A Bad Floor General Ela mostra A porcentagem De possibilidade De acerto De seus teammates Oh, que bloco De jogadores do seu time Tá vendo, ó Oh, showtime Esse passe monstruoso Para O Butler Então, essa Bad Que eu tô utilizando, né A Floor General Roda Fama Ela, além Nossa, que jogada Do Kemba Walker, cara Eu não consigo falar da Bad Que o jogo tá frenético Além de mostrar a possibilidade Ó, ó Tá vendo, ó Quando eu tiver verde É porque tem grandes possibilidades De cair, tá vendo Então, fica mais tranquilo Então, essa Bad Além de mostrar as possibilidades De acerto, né Vermelho é que É difícil, mas vai cair Branco é neutro E verde, é claro Tem grandes possibilidades Aí você consegue Passar melhor a bola Vendo quem tem mais possibilidade De acertar Ela dá um boost também Nos atributos, né Então, essa Bad É muito boa No Hall da Fama Eu deixo até uma dica Pra quem puder testar Leio Vamos lá, segundo quarto já Trinta e sete pro Boston Trinta e três pro Miami Daqui Olha, tá vendo Olha, 62% Greenlight Pra três Vai, 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 vai Não, não, não Ah, eu tava analisando a jogada ainda Mano Marcos Smart Roubou o piruleto Butler, Butler Deixa não, Butler Butler Boa Pega o rebote Acelera Que bolinha Jimmy Timmy Butler No contra-ataque Enterrada reversa Showtime No TD Garden Conseguimos virar 17 pontos pro Malone Tá jogando muito bem Olha o Smart Olha o Smart Marcação tá boa Não, não pula não Não pula não Não pulei Às vezes que se você aperta duas vezes É o analógico Ele dá esse pulinho, né Mas eu não apertei o triângulo Pra pular não, cara Me atrapalhou completamente Aqui minha defesa Olha a infiltração Aqui na cravada Sai daí Sai daí Gordon Hayward O que você tá fazendo aí, cara? Concentração Pra não errar 20 pontos 5 assistências 2 rebotes Pra ele Jogo aqui Muito equilibrado Contra o Boston No TD Garden Fora de casa Grande clássico, inclusive Da Conferência Leste Dois times aí Que vão brigar Pelos mesmos lugares Na Conferência Nem dei tanto espaço Kemba tá com takeover, velho Tá acertando tudo O Aldon Hayward Tentando dribbler Nossa Aí deixou muito espaço Aí foi Greenlight Vambora Vambora Não Merda Teiro Olha o Teiro Olha, forçou Bom bloco Forçou demais Vamos, vamos, vamos Adebayo Adebayo Olha a infiltração Adebayo Por baixo Por baixo Por baixo Olha o Smart Olha o Smart Trocou ali Passa no Hayward Cheguei Nossa Eu cheguei O cara deu Greenlight Eu cheguei na marcação, velho Crossover Boa, Adebayo Fez falta Esse movimento é falta Não tem como, Adebayo Aí é até difícil Eu perdoar Ah, fui pro banco Que culpa é minha, treinador 52 a 47 Vamos ver como é que vai ficar Quando eu voltar Esse placar, hein, manos É, o Boston abriu aqui 12 Boa, boa Vamos, vamos, vamos Deontas Solta a bola, Deontas Segurando demais, Adebayo Ah, Deontas é um palhaço, cara Vem, vem, Adebayo Isso, protege aí Boa, boa Boa, Adebayo Boa Saindo aqui No step back Up step Que é ba... Nossa, nossa Surubinha Cheguei 58% Marcação, boa Vambora, vamos buscar 10 pontos de vantagem Calma Precisa forçar, não Passa, vai James Johnson Pra 3 Buscamos, buscamos Jogamos muito bem aqui na defesa Permitimos 2 pontos só pra eles Desde que eu voltei Ah, rebote ofensivo, não Kemba Passou Peguei Bloqueado Bloqueado Vambora Vamos, Butler Meu Deus Do céu Que jogado Block Chase dá o Block No Kemba E aí o Robert Williams, ó Bloqueado E no contra-ataque Showtime com o Jimmy Butler Olha o Gordon Ramsay Perdidinho Envolvido Jogo empatado Kemba Kemba Rebote Boa, Debaio Vamos Eu tô vendo Calma, Butler Butler Nossa Achei que ele Incei TCP Tado Jimmy Jimmy Fui pro banco Aí que mora o perigo 75 a 72 Deu voltar somente no último quarto Mas é aí Que mora O perigo Simular Esse aqui dá até medo, cara Olha o placar, rapaziada É muito complicado Olha isso Aí o cara me acerta um Greenlight 10 pontos pro Boston Jalen Brown Não, 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 não Jalen Brown Ah, deixou o cara sozinho lá dentro Com o Take-Off Ah, mano Não vou tocar não, John Waiters Chatão, mano Sai, 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 sai Eu vou dentro Eu vou dentro Sai daí, Time Lord Vai dar block não Sai daí Calma, Kemba 10 pontos ainda Permanece A defesa chegou ali Meio ruim, né Meio merda Mas chegou Crossover Voltou Crossover Foi pro outro lado Malone Usando muito bem ali As trocas de velocidade 31 pontos pra ele 9 assistências E 5 rebotes Tá fazendo o que pode Nos momentos que ele ficou em quadra Ele conseguiu buscar o jogo Kemba Walk E o homem do jogo Até o momento Tá difícil marcar o Kemba Walk Velho Mas, como eu falei Todas as vezes que eu estava em quadra Eu consegui manter o time no placar Mas o problema é que eu vou pro banco Aí faz a simulação Aí já viu, né Aí não tem como Jogadas aqui do Kemba Principalmente marcado Vambora, vambora Tatum Tatum contra o Jimmy Butters Ah, marcando o time Lodge Isso aqui vai dar ruim Ah, isso aqui não vai dar Claro que ia dar ruim Isso aqui, treinador O que você achou, treinador? Dez pontos ainda Tá difícil tirar Hum Kemba Errou Vambora Boa, Debaio Isso Jimmy Jimmy Passa lá, Jimmy Jimmy, passa alguém lá dentro Nossa senhora, velho Que dificuldade, mano Pô, os caras estão de brincadeira Estão me testando Tá, 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 tá gelinho Tá gelinho Kemba Walk Esse é o momento Tá frio Kemba Walk Os dias anteiros Estão frios Olha a jogada Lá em cima Uma na cravada Calma Calma Time out Do Boston Vamos tentar buscar Seis pontinhos Vai tirar a bola ali com o Gordon Hayward Tá gelinho ainda E Kemba Marcado Tá marcado Tá marcado Roubada de bola Vamos, vamos Butler Butler Não, vou dentro Vou dentro Vou dentro Na cravada Abrir o espaço Malon Foi dentro Kemba Ainda tá gelinho Ele diz no truco Então gelinho Já tem uns dois minutos Não Ah, mano Ele deu calça pateada 102 a 97 Falta no Kemba Acertou Miserável 33 pontos 11 exigências Double-double Já Para o Malone Tá perto de pegar É o take cover Inclusive Crossover Puxou o passe No AD Bail Mais uma assistência Gordon Hayward Errou Vamos Boa Vamos embora Vamos embora E agora É essa bola Vamos Jimmy Jimmy Não Jimmy Solta a bola Solta a bola O que você tá fazendo Jimmy Butler O que você tá fazendo Calma, calma Segura Segura, segura Recomeça tudo aqui Meu Deus O que o Jimmy Butler Fez, velho E como é que ele errou Aquela jogada, velho Como que ele errou Aquela bandeja Partindo pra cima De dois Tinha dois, né Marcando ele Que isso, cara 103 a 99 Tem que marcar esse ataque Marcando o Jason Taylor Marcos Smart John Wittles Tá marcando ali bem Jimmy Butler No Kemba Walker Como tem que ser Chegou bem, Adembaio O cara acertou os dois, mano Vambora Tem que ser uma bolinha de três O Jimmy Jimmy, uma bolinha de três Jimmy Tem que ser de três Lança a braba Lança a braba, Jimmy Calma Bola lá dentro Adembaio Boa Poderia ser Andron Mas tá bom Tive que acelerar Porque eu tava vendo Que o Jimmy Butler Ia resolver no último segundo E ia fazer besteira ainda 107 a 101 Tô vendo que a gente Não vai conseguir, mano O tempo tá passando Vambora Bola do John Wittles Que bolinha Ah Aí complicou Aí acabou o jogo, mano 109 a 101 Só um milagre agora E ele não vai vir, né Só um milagre É Deu aro Acabou o jogo Vitória do Boston 7 Ah, mano Perder um jogo assim É complicado 33 pontos para o Malone 13 assistências Jogando bem 60% de fio de gol, cara E eu precisava de uma bola de três E não tem especialista Eu não tenho esse cara A bola foi na mão do John Wittles, cara Tamanho meu desespero Derrota na Conferência Leste Briga por playoffs Vai ser assim Até o final É isso aí, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça De fazer aquela avaliação De sempre com o seu like E seu comentário Que é muito importante Pra mim E para o crescimento do canal Agora a gente só para Vocês já sabem, né Já sabem, né Vamos pra dentro Abriu o badge ali de defesa Enfim Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo Valeu E fui